Fala galera do canal, tudo bem? O presidente Marcelo Teixeira concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira 5 no CT Rei Pelé, em pauta várias questões sobre o planejamento do Santos. A FIFA notificou na última semana, o mandatário sobre a iminência de novo transferban, isso está relacionado a uma dívida de aproximadamente 20 milhões de reais pelo meia-peruano Cueva com o Krasnodar, da Rússia. Indicado pelo então treinador Jorge Sampaoli em 2019, Cueva disputou apenas 19 jogos com a camisa do Santos e se transferiu para o Pachuca, do México. Atualmente, o peruano está no alfate da Arábia Saudita. A FIFA deu o prazo de 30 dias para o Peixe resolver a situação. E Teixeira deu detalhes sobre como vem trabalhando na engenharia para quitar mais uma pendência herdada de gestões passadas. O Santos propôs ao Krasnodar, da Rússia, o pagamento parcelado da dívida de 20 milhões de reais e aguarda a resposta dos russos. Nós fizemos duas propostas. A primeira foi recusada. A segunda está sendo analisada, começou o presidente Alvinegro. Estão acontecendo entendimentos para que seja resolvida a questão do transferban. A primeira proposta envolvia jogador, sem revelar o jogador do elenco do técnico Fábio Carilli. O setorista Wagner Frederico, em seu vídeo da semana passada, informou que o atleta em questão era o zagueiro Messias. O camisa 13 só disputou uma partida na atual temporada. Na janela de começo de ano, o Santos trouxe o experiente Gil, que vem fazendo ótimo trabalho ao lado de Joaquim no Campeonato Paulista. Após três temporadas eliminado na fase inicial, o clube está garantido nas quartas de final. Messias hoje é o primeiro suplente de Gil e Joaquim. Contratado no fim de 2022 após se destacar pelo Ceará, o zagueiro de 29 anos tem contrato vigente na Vila até o fim de 2025. No fim do ano passado, o camisa 13 recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior, mas nada oficial chegou ao coordenador de futebol Alexandre Galo. A comissão técnica também olha com carinho para o jovem Jair Cunha, outra opção da zaga no banco. Agora, o Peixe torce para que a relação ruim com as gestões passadas prejudique mais o clube. Além de não pagar pela contratação em 2020 com José Carlos Pérez como gestor, o Santos descumpriu o acordo feito na gestão de Andrés Rueda. Há um problema em relação à inadimplência. Um desgaste entre os clubes. Agora, trabalhamos com uma possibilidade de parcelamento. Eles estão estudando. Aguardamos que seja uma resposta positiva. A bola está com eles, concluiu Teixeira. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like e inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.